Já estamos de volta e você tá vendo aqui ó, os equipamentos, os materiais usados nessa terapia que antes do intervalo eu comentei pra vocês, a terapia chamada Sound Healing. É um tratamento, né? A cada dia que passa são novas formas de tratamentos que são descobertas, né gente? Disseminadas entre a população. É o caso do Sound Healing que é a cura pelo som. Você aí de casa já ouviu falar dessa terapia? Quem explica mais pra gente sobre isso é a terapeuta Aline Moraes. E você de casa, se tiver alguma dúvida, já manda sua pergunta aqui pra gente através do nosso WhatsApp 4333151313, que é sempre um prazer, uma honra ter a sua participação junto aqui pra gente. Aline, boa tarde. Boa tarde, Mãe, boa tarde. Um ótimo começo de semana pra você. Seja muito bem-vinda aqui no Vitrine Revista. Tô muito curiosa pra saber o que é o Sound Healing. Conta pra gente. Então, como você falou numa tradução, Sound, som, healing, cura. Então, seria cura pelo som, né? A medicina do som. E daí, quando a gente traz a medicina do som, né? Entende o som como medicina, é a gente entender cada instrumento como uma onda que ressoa e por ressonância com o nosso corpo e nossos corpos, né? Sutis também. Acontece uma harmonização e um equilíbrio. Quer seja físico, mental ou espiritual. Através do som que cada instrumento desse dissemina, a gente vai receber ela numa frequência no nosso corpo. Isso. E a gente vai ter alguma transformação. Isso, exatamente. Vamos começar? Sim. É milenar isso aqui, viu, gente? É milenar. É antiguíssimo, né? No antigo Tibete, eles usavam, né? Há mais de 40 mil anos. E eles usavam uns pratões, assim, ó, que eram bem grandões. E no tocar... Isso que você já viu em filmes, gente. Sim, é muito comum em filme. É muito comum em filme, né? Isso, no Oriente, no Ocidente, eles usam muito. E daí no tocar, as pessoas, elas escutavam o som e caminhavam buscando o som, porque elas daí sentiam essa cura no corpo, enfim, de uma forma integral, né? Essa potência sonora. Vamos sentir? Vamos sentir. Por onde a gente começa? Aí aqui eu trouxe alguns instrumentos e é legal falar que cada instrumento, ele traz uma potência elemental, seja do elemento água, que esse daqui, por exemplo, é o tambor oceânico. Que delícia! Que som que é esse, gente? Fecha os goles. Que som é esse pra vocês? Mar, né? Não tem como. É. E daí é legal, porque ele pode ser tanto um mar sereno, calminho, e vai ativando algumas memórias dentro de nós e trabalhando as nossas águas internas, como ele pode ser mais agitado. E daí varia muito da proposta, né? Que a gente vai trazer na consulta sonora, na massagem de som. Na tua consulta, você utiliza todos esses sons? Depende. Depende. Depende da demanda. A gente faz uma anamnese primeiro, né? Quando é individual. Em grupo, não. A gente faz com um ritual sonoro. Tá. Mas individual, a gente faz primeiro uma anamnese, entende as questões que a pessoa está trazendo, né? O buscador. E daí eu monto, então, um caminho, né? Sonoro. Uma programação. Uma programação. Isso. Com os instrumentos que necessita. E a partir de que idade? A partir, eu acho que até criança, mas já quase adolescente. Por volta de uns... 14 anos. Entre uns 14 e 15 anos, eu acho que seria legal. É uma recomendação que vem de um outro profissional, vamos supor, né? Multidisciplinar, assim, um atendimento multidisciplinar. Ele tem sido estudado até para isso. Até para trazer para o SUS, está sendo estudado. Que legal. Então, sim, ele traz essa possibilidade. Que seja, né, gente? Olha que maravilha. E agora? Vamos para o próximo? Então, esse aqui, ele é mais água, né? Atrás desse elemento. Esse daqui, ele é mais ar, que é a Calimba. Vou pôr pertinho do Mickey. Que lindo. Vejo que você fecha os olhos, até, para eu tocar. É. É legal a gente se conectar com o instrumento, né? E isso, o paciente, a pessoa, ela vai somente ouvir. Somente ouvir. Ela vai estar deitada? Existem três possibilidades. Da gente fazer deitado, que é o que mais comum que eu faço. Ou a gente sentado, ou em pé. Aí também depende do que a gente vai tratar na consulta. Tudo é uma questão de... É individual, na verdade. É individual, é bem íntima mesmo. É minha queixa. Vamos supor que eu chego lá com uma queixa para você. E aí você vai falar assim, nossa, eu preciso usar esse, esse, esse instrumento. Trabalhar dessa maneira com ela para acalmar essa ansiedade, seria? Que coisa? Isso. Quais são os benefícios? Tanto a ansiedade quanto uma depressão, né? A gente consegue harmonizar isso, trazer para a presença, o aqui e agora, né? E quando a gente está nesse estado de relaxamento, não só essas questões que a gente consegue harmonizar, mas seja uma questão que a pessoa percebe que, ah, eu estou com um machucadinho no pé. Então, por que que isso está se apresentando? O que que isso tem para me ensinar? Que normalmente, nada, na verdade, nada é por acaso. Então, o que que isso precisa me ensinar, né? Então, o instrumento, ele ativa essas memórias internas e vai trabalhando. Seja numa questão ansiedade, depressão, seja numa questão para você... Ele harmoniza o metabolismo, revitalizar as células, né? Tudo por essa frequência sonora. É bem legal. Que legal, muito legal, né? Que legal de mostrar isso aqui, que ele é mais do elemento fogo. Então, ele tem essa potência de mais ativar, né? De trazer mais ânimo, que é o Fengong. Para segunda-feira é perfeito, hein, gente? Para começar a semana. Vai lá, vamos ativar isso, vai. Se você quiser vir bem pertinho, você consegue sentir a vibração. Que legal. E daí, isso a gente faz num caminho, né? Pelo corpo todo, passando em partes. E quanto tempo de sessão? Dura mais ou menos uma hora, uma hora e vinte. Uma hora e uma hora e vinte, cada sessão. Quem mais busca por esse atendimento? Ai, homens, mulheres... Mais mulheres. Mais mulheres que buscam. Mas homens também. Fica meio que parado, na verdade. Eu percebo que a mulher, ela tem mais uma abertura, né? Até aquilo que a Sara estava falando no começo. De uma busca mesmo desse autocuidado, né? Que é a terapia sonora possível. Tem mais aqui? Tem mais. Dá tempo de mostrar? Vamos mostrar aqui. Eu trouxe as sementes, que ele é um instrumento mais arcaico, né? Acho que é legal mostrar também. Esses são só alguns instrumentos, né? Algumas possibilidades, mas são inúmeros. Que bacana. Adorei, amiga. E daí a gente vai passando pelo corpo, né? E vai ativando daí também dos centros energéticos. Cria um ambiente, gente. Aqui nós estamos na TV, né? Ela trouxe só alguns produtos, alguns materiais aqui pra mostrar o que é. Mas claro que tem todo o preparo pra receber você, pra receber a gente, né? Nesse espaço que a Aline atende. E trazer os benefícios através desse som. Mal não faz. Né? Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Assim, o que eu tenho percebido, né? E até um estudo que a gente tem feito agora mais continuado. É pessoas que têm questões de hipersensibilidade. Seja auditiva ou de percepção mesmo, né? Aí a gente precisa primeiro ter uma conversa antes do que já adentrar a terapia sonora. Que legal. Mas não tem contraindicação, assim. Então, ó. Se você tá com muita ansiedade, já fez de tudo, não resolveu. De repente você também tá depressivo, né? Eu acho que tudo é válido, gente. Quando a gente quer se melhorar, né? O autoconhecimento vem através dessas ferramentas que estão aí pra gente utilizar. Né? Não tem contraindicação. Então, caso você tenha interesse, se conecte com a Aline através do Instagram. Temos o Instagram da Aline aí? Pra gente colocar pro pessoal de casa seguir e acompanhar. Como que tá teu Instagram, Aline? Tá. Aline MRSS. Aline MRSS. Isso. E aí você aí, ó. É isso. Esse Instagram da Aline. E eu trago também algumas informações, né? Sobre cada instrumento, mais. Muito legal. Quanto tempo você trabalha com isso, Aline? Eu comecei ano passado. Ano passado. E onde você conheceu? Eu conheci através de um casal aqui de Londrina, que eu acho que são os únicos até agora que fazem isso. E desde que eu conheci, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam conhecer mais essa terapia. Com certeza. Porque foi muito bom. Foi uma conexão mesmo. Vamos fazer o seguinte, um dia nós vamos lá no teu espaço. Ótimo. Né? Mostrar na prática. Bacana. Como que funciona isso. Né? Acho que seria bem interessante. Então, tô me convidando pra isso. Sim. Combinado? Convido. Então, fechou. Aceito. Quero agradecer a sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Maica. Ajudando, né? Contribuindo aí com a saúde mental das pessoas. Muito obrigada. Uma boa semana pra você. Eu que agradeço pra nós. Pra nós, né? Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente agradece. Sá, que não tá aqui, mas agradeço do convite. Eu que agradeço. Um beijo pra você. Beijão. Beijão.